MÚSICA 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 Olha só, muita gente me perguntou Me cobrou um comparativo entre as duas motos trail de pequena cilindrada do mercado nacional A Honda NXR 160 Pro e a Yamaha Crosser 150 ABS O nome pronto já diz uma vantagem da Yamaha sobre a Honda Que a Yamaha oferece de série o freio ABS na roda dianteira É só na roda dianteira, mas já é um avanço Você sabe que a derrapagem de roda dianteira é bem mais dramática do que a derrapagem de roda traseira Em qualquer condição de pilotagem Em compensação, já vou falar, para equilibrar a situação Eu já vou falar da maior vantagem da Honda em relação à Yamaha Crosser A Honda Bros é bem mais forte, mais potente Responde mais ligeiro em qualquer situação E isso não significa um consumo maior de combustível Então, agora que você já sabe as duas vantagens A mais importante vantagem da Honda e a mais importante vantagem da Yamaha Vamos continuar observando os diferentes detalhes E avaliando para você cada detalhe dessas duas motocicletas O que elas têm de vantagem e desvantagem uma sobre a outra e entre si Primeiro, vamos começando pelo preço O preço? Dessa vez eu fui no preço da FIP Que é uma entidade ligada à Universidade de São Paulo E que faz pesquisas de preços Porque esse negócio de preço do site varia muito Toda hora dá confusão, tem o tal do frete Então, vamos no preço da FIP dessa vez Ver se a gente consegue arredondar melhor O preço da Honda pela FIP em maio de 2021 Quando eu gravei esse vídeo O preço da Honda é de R$16.468 Enquanto o da Yamaha Crosser é de R$15.768 A diferença é pequena Aí de R$700, R$800 Exatamente o que o mercado reflete os preços dessa pesquisa Muito bem, vamos começar falando do chassi dessas duas motocicletas Ambas usam o chassi de berço semiduplo Ou seja, ele é um berço, ou seja, apoia o motor sobre esses dois tubos inferiores Que se juntam ali um pouquinho abaixo da saída do coletor Em um tubo único Por isso é semiduplo e não é duplo Eles se juntam ali e esse tubo único então sobe até o canote E fecha o quadro que envolve o motor As suspensões que estão fixadas a esse quadro São bem mais legais que as de motos street De mesma celerada Mesmo para quem trabalha de moto Elas oferecem um conforto muito maior Absorvem muito melhor as irregularidades do piso Mesmo para quem trabalha só no asfalto Além delas permitirem naturalmente Alguma incursão fora de estrada Uma estradinha para chegar ali no sítio Para ir buscar alguma coisa na fazenda Essas motos fazem essa função de maneira mais adequada Que as motos street O pneu dianteiro de 19 polegadas Também ajuda o desempenho dessa suspensão Ambas tem pneu igual Tanto na frente quanto atrás De medida, claro, são pneus diferentes A Yamaha usa o Metzeler Tourance Ele é 90-90-19 E 110-90-17 Atrás As mesmas medidas dos pneus Pirelli MT-60 Da Honda Pneus são ótimos Ambos têm boa aderência A possibilidade de fazer boas cursos E boas frenagens No asfalto E permitem sim Alguma aderência Alguma brincadeira No fora de estrada Ambas têm a balança traseira De aço Em uma tubo de seção retangular Monoshoque As duas Têm um amortecedor só Com links Ambas têm links Ele funciona como uma alavanca Que reduz a força necessária Para o amortecimento Para executar o amortecimento do motor Ainda na parte ciclística Elas freiam bastante bem ambas Eu já falei que há A Yamaha tem a vantagem do ABS na frente E a roda traz um freio CBS Ou seja, combinado Combined Brake System Se você pisa só no freio traseiro Como muitos motores clícitas Têm mania de fazer Ela aciona parcialmente Algum em torno de 30% O freio dianteiro também Aumenta a segurança Mas não é tão legal Quanto o freio ABS Mesmo que só na dianteira Como é o caso Dessa Yamaha Crosser Ambas têm discos na frente E atrás De diâmetro muito semelhante Na Honda o diâmetro É de 24 centímetros Na frente E 22 atrás Na Yamaha É de 24 centímetros e meio Na frente É um belinho maior E é menorzinho Na traseira De 203 milímetros O peso delas Também É uma vantagem Da Honda Agora A Honda pesa 121 quilos A peso seco Ou seja, sem nenhum líquido Contra 134 quilos Da Yamaha Enquanto que Os duas Têm o tanque De mesma capacidade De 12 litros Ok, bom As motinhas São bem econômicas Elas fazem Em média Ambas Alguma vantagem Numa situação Para uma Na estrada A BROS É mais econômica Porque ela tem mais potência Gira mais Então ela viaja Na estrada 100-110 Com maior economia Fazendo até 44 45 quilômetros Por litro Enquanto a Yamaha É um pouquinho mais econômica Do que você guia na cidade Na boa Quando ela chega a fazer 40 por quilômetros Por litro Na média As duas Se equivalem muito Parecem muito Em termos de consumo Ali entre 40 42 quilômetros Por litro Na média O motor da Honda Tem 162,7 centímetros Cúbicos De cilindrada Contra 149 centímetros Cúbicos Do motor Ambas Ambos Tem uma arquitetura Uma concepção Muito semelhante Ambos Tem um comando Só de válvula No cabeçote Para duas válvulas Uma de divisão E uma de escape A potência Do motor da Honda É maior Ela é de 14.5 cavalos A 8.500 Rotações por minuto Essa potência Sobe um belinho Sobe para 14.7 Você vê Quando utiliza O etanol A Yamaha Por sua vez Tem 12,2 cavalos De potência A 7.500 A potência É numa rotação Um pouco mais baixa O torque Também maior Na Honda É de 1.46 quilograma Força a metro A 5.500 Rotações Esse torque Com o uso de álcool Ele já sobe um pouquinho Alguma coisa mais significante Alguma coisa Em torno de 10% Com o uso de etanol Ou álcool Passando para 1.6 quilograma Força a metro Eu acho que é uma vantagem Que começa a ser significativa 10% O torque da Yamaha Crossa É igual Com o uso de ambos Os combustíveis De 1.3 quilograma Força a metro A 6.000 rotações por minuto O câmbio de Yamaha É muito semelhante É um câmbio de 5 marchas Muito bem escalonado Engates macios As fábricas japonesas Em geral Tem um bom padrão De utilização De câmbio Um bom padrão De engates Macios e precisos A altura do banco De ambas É muito parecida Uma diferencinha De 1 centímetro Mais alto na Crossa E o tanque de ambas É de 12 litros O que com um consumo médio De 40 a 42 quilômetros Por litro É bastante conveniente Aí as motos Podem rodar até Mais de 300 De 400 quilômetros É ótimo isso Dá pra fazer uma viagem longa Sem a necessidade De reabastecimento No acabamento As motos Se parecem muito A Honda Tá muito caprichadinha E a Yamaha Tem um projeto Um pouco mais novo Tem um visual Um pouquinho mais agressivo Na ergonomia Eu gostei Mais um pouco Da Yamaha Embora Ambas São muito semelhantes Também E permitem a pilotagem Em pé Necessária Por fora de estrada Com bastante conveniência Na parte de painel Aí eu vejo Uma vantagem Da Yamaha Por exemplo O painel da Yamaha Tem contagiros Que não está presente No painel Interamente digital Para a Honda O painel da Yamaha Ele tem Um contagiros De ponteiro Contagiros analógico E também indica A marcha em uso Enquanto que a Honda Só indica O relógio Ela tem relógio de horas Tem o marcador Do nível de combustível E o velocímetro Além do odômetro Total e parcial Luzes espiranas Tem Muito bem Então eu acho Que nós chegamos No momento final Dessa avaliação comparativa Você tem as vantagens De uma e de outra Bem claramente especificadas As motos São bem acabadas Boas de guiar Gostosas Boas na cidade Permitem viagens curtas Até velocidades De 110 120 A 130 por hora Em ambas Você já vai estar Forçando O motorzinho Dessas motos A vantagem principal Da Yamaha É o painel E o freio MS Na roda dianteira As vantagens principais Da Honda São O motor Que é bem mais forte O torque É bem mais intenso A moto Sai na frente Em qualquer situação Tem mais referendas É uma moto Bem fácil De comercializar Muito bem A decisão É sua Nesse comparativo E eu espero Que você tenha gostado Da nossa avaliação Comparativa Entre a Honda Bros E a Yamaha Cross Falou? Assine o nosso canal E acione o sininho De notificações Que daí a gente vai poder Levar esse papo legal Sobre moto Toda semana Valeu?